Fala parceiro portal, aqui dessa vez eu trago todos os comandos básicos da escavadeira para iniciantes Mas antes disso aí, já se inscreve no canal, já deixa o teu like e ativa o sininho para não perder notificações, tá? E lembrando, hein, fica até o final do vídeo, confere todas as informações Porque cada uma informação dessa vai te ajudar na tua aprendizagem, beleza? Então vamos para o vídeo Já estamos na cabine, tá? Para quem não conhece, não tem o entendimento aqui da cabine da escavadeira Nós temos os comandos de lança, concha e giro da máquina, estão todos aqui nos joysticks, tá? Joystick esquerdo, joystick direito, tá? A questão de esteira é pedal, tá? Comando de esteira sempre vai ser pedal Não vai ter comando de esteira em joystick, tá? Comando de esteira é no pedal Agora tem um porém O pedal, ele pode ser operado no conjunto, né? Os dois comandos juntos, porque ele é individual, tá? Você pode estar utilizando ele individual, ó Se eu pegar aqui, ó Ele é individual Ou pode ser junto, tá? Pode ser junto Mas lembrando que você falou de comando de esteira é pedal, tá? Pedal é o comando de esteira Então O pessoal também tem dúvida sobre esta lateral aqui Que ela não é pedal, tá? Não é pedal aqui É só um descanso para você descansar, tá? Você está com o pé cansado Quer descansar? Colocou o pé aqui, beleza? Lembrando também, pessoal Que temos a trava, tá? Que é a hora que você entra na cabine Você destrava, né? Para poder estar executando os comandos E a máquina obedecendo Do jeito que está aqui Ela está travada Não vai ter comando nenhum, ó Não vai ter nenhum comando Que... A trava está... Está travada É isso aí, pessoal Vamos iniciar no comando do joystick Que é o comando da máquina em si, né? Porque é um conjunto É joystick e pedal Mas eu vou falar primeiro do joystick, beleza? Lembrando que Temos que ter sempre aquele análise de risco Todos os comandos você vê se tem alguém por perto Entendeu? Vai trabalhar Já vê isso aí Então vamos lá, pessoal Vou fazer... Vou liberar a máquina Para poder mostrar o comando de cada um Para vocês, beleza? Pessoal, vamos destravar a máquina, tá? Aqui a trava de segurança Destravou Qualquer comando que eu der agora aqui Ela vai obedecer, tá? Eu deixei no RPM mais baixo Para poder explicar melhor, tá? Vamos iniciar pelo joystick direito Se eu puxar ele aqui para trás Eu vou estar levantando, tá? A lança de elevação Que é essa maior aqui, ó Essa maior zona aqui, ó Se eu colocar para frente Eu vou estar baixando a lança de elevação O outro comando é Abrir concha E fechar concha Olha lá Que está fechando Esse é o comando do joystick direito, beleza? O joystick esquerdo Nós temos o comando de giro Da máquina E o comando Da lança de arrasto Que é essa menor aqui, ó Vou destravar a máquina novamente E vou dar o comando aqui, ó Da lança Estou abrindo A lança de arrasto E fechando Puxando para trás Fechando A lança de arrasto Se eu botar para a esquerda Eu vou ter o giro O giro da máquina, ó Se eu botar Para o lado direito Eu vou ter o giro Para o lado direito Vamos posicionar aqui No lugar E vamos travar a máquina Em seguida Eu vou mostrar aqui O pedal Os comandos aqui Da esteira Que é o comando do pedal Comando esteira É pedal Beleza? Agora, pessoal Vamos falar Das esteiras Os pedais aqui Que faz o comando Da esteira Beleza? Mas eu quero Focar bem aqui No pedal Porque Pode Acontecer Do pessoal Ter dúvida Vocês Terem dúvida Por que, pessoal? Esse comando do pedal Da esteira Ele pode ser Individual Ou juntos Tipo assim, ó Se eu pegar aqui, ó Eu posso puxar para trás Utilizar só um pedal E posso Utilizar o outro Também Normalmente Utilizando só um pedal Só que Cada um pedal desse Tem o comando Da esteira Esse pedal aqui Se você tiver Com a roda guia Para frente Que isso aqui É um assunto Que eu vou falar Depois Se você tiver Com a roda guia Para frente Então Esse comando aqui Se você der Só um comando Você vai utilizar Só o comando Desse lado aqui Que é Essa esteira Lembrando que Cada pedal Cada pedal Tem o comando Da esteira De cada uma Esteira Se você fizer junto O comando vai ser Junto das esteiras Então O que é que acontece Dependendo De onde está A roda guia Ela pode estar Indo Para frente Da cabine Ou pode estar Indo para trás Então Tem que ficar Bem focado Sobre qual roda Está aqui na frente Se é roda guia Roda motriz Esse assunto Eu vou trazer depois Para vocês Para você entender Eu tive algum conteúdo Já falando Sobre roda guia Roda motriz Eu vou deixá-la aqui Para você ir lá E dar uma Olhada Beleza Agora pessoal Eu vou mostrar Para vocês Aqui na prática Como que funciona Aqui a questão De roda guia Roda motriz Esteira Beleza Vou destravar aqui A máquina Destravei Agora Esse exemplo pessoal É quando você está Com a roda guia Na frente Beleza Lembrando também Que aqui É só um descanso Para descansar O seu pé Beleza Vamos Vamos supor Que a roda guia Estar aqui na frente Se eu der Os dois comandos juntos Ela vai andar Para frente Porque as duas rodas Estão para frente Beleza E se eu der O conjunto Para trás Ela vai para trás Porque a roda motriz Está para trás Se eu der O comando De uma Só individual Aqui para frente Ela vai fazer O movimento Só de uma Com isso Vai fazer Tipo Um giro Deixa eu voltar Para trás Aqui A mesma Coisa É se eu der O comando Da esteira Do lado Direito Se eu der Aqui Ela vai rodar Só uma Essa aqui está parada E ela vai fazer Tipo um giro Vou voltar Ela aqui Então pessoal Esse exemplo Aqui É você tendo Roda guia Na frente Roda guia Na frente Você vai ter Esse comando Se você não Viu ainda E não Entende o que é Roda guia Ou roda motriz Eu vou deixar Eu deixei Um vídeo Aqui Que eu mostro Qual a diferença Da roda guia Roda motriz É só ir lá Dar uma conferida Já deixa O teu like Se tiver dúvida Comenta E também Aqui no vídeo Se tiver dúvida Deixa aqui Nos comentários Beleza Tamo junto E espero Que ajudem A vocês Essa explicação Aqui Dentro da cabine Vou deixar Aqui Dentro da cabine Da escavadeira Beleza Lembrando que Esse comando É Para todas As escavadeiras Tem umas que estão chegando Agora Que tem a opção De você Fazer Tipo Um Inverter Os comandos Para quem é acostumado Com retro Porque tem algum retro Que O comando São Diferentes Eles não são invertidos Porque ele vem de fábrica Invertido é quando você muda As mangueiras Aí sim é invertido Mas não são invertidos Ela é certa É correta Só muda Porque É outro sistema Tá Então Se gostou do vídeo Já deixa o teu like Beleza E se tiver dúvida Deixa aqui nos comentários Tamo junto E bora hein Chama